O versículo 12 vai falar dos nazireus, que é um grupo de elite dentro do sacerdócio e a partir da elite sacerdotal pós-exílica que vai ser instituída oficialmente esse grupo. O trecho, então, quando fala dos nazireus, é uma inserção posterior e vai ecoar uma denúncia do próprio profeta Isaías sobre o abuso indiscriminado de álcool pelos israelitas. Então, nós estamos vendo aqui que existe um contexto de extrema desigualdade e o uso da religião e de ambiente e objetos sagrados para se colocar acima e se manter uma situação de opressão. O resto do capítulo 2 vai se falar das desgraças que vão ocorrer a Israel por causa disso. A partir do capítulo 3, nós estamos, então, vendo um julgamento, o julgamento que vai vir de Javé. Esse julgamento vai atingir as próprias famílias, né? Famílias ali no versículo 1, não sei como está traduzido aí para vocês, a palavra é Mishpahá, que diz respeito ao clã, que pode ter até uma pertença mútua dos israelitas. É um grupo, né? Pode ser família estendida ou pode ser o próprio clã dos israelitas, o termo, né? Que vai atingir a todos. E nós vamos perceber, a partir do versículo 3, que essas palavras vão iniciar no sentido de caminho duas pessoas juntas, sem que tenham combinado. Ruge o leão na floresta, sem que tenha uma presa. Então, vai começar uma sequência de paralelismos ali, a partir do versículo 3, do capítulo 3, que vai até o versículo 8, é que vai chegar à conclusão. A grande questão aqui é que existe um padrão de causa e efeito, incluindo o chamado a profecia, que estão envolvidos nesse paralelismo. Vejam que vai começar no versículo 4 falando de leão e no versículo 8 vai terminar falando de leão, fechando uma estrutura quiástica de começar e terminar de maneira semelhante para chamar atenção no que está no centro do que está sendo dito, tá bem? E vai se fazer referência também no versículo 6 ao toque de um xofar, uma trombeta, né? Esse xofar, essa trombeta, era um chifre de carneiro que era tocada, né? E era usado em contexto militar, em contexto de crise militar, tá? Então, quando essa trombeta ou esse xofar, esse chifre de carneiro era tocado, está falando num contexto de guerra, tá? E é uma recuperação antiga da tradição do Javé como um deus guerreiro. Então, o que está acontecendo aqui é que a palavra do profeta é como um grito do xofar, trazendo a presença de Javé para aquele local, para a defesa dos camponeses, para a defesa daqueles que estavam sendo oprimidos. Então, quando o xofar toca, é o profeta vindo e denunciando aqueles que estão acabando com os vulneráveis. É como um grito de guerra, porque é a guerra no sentido de Javé, guerreiro, o Javé que defende os camponeses, que vem para sacrificar aqueles que estão dizimando os vulneráveis, tá? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti